Fala aí pessoal, Bernardo falando diretamente aqui do canal TechPlace Brasil, trazendo para vocês hoje mais um vídeo, um vídeo unboxing. Dessa vez nós estamos aqui com o recém-lançado Moto G50 5G da Motorola, acabou de ser anunciado oficialmente no Brasil. Nós temos aqui, já link na descrição, mas aguenta aí um pouquinho, vamos primeiro tirar ele da caixa. Antes disso, já vou adiantar para vocês as especificações. Nós temos aqui processador MediaTek Dimensity 700, já com conectividade 5G, 4GB de memória RAM, 128GB de armazenamento interno, dos quais 110GB aproximadamente disponível para o usuário. Câmeras traseiras triplas, cujo sensor principal é de 48MP, mais dois sensores de 2MP, um para medição de profundidade e outro macro. Não temos aqui um sensor ultra grande angular e temos na câmera frontal 13MP que gravam vídeos em até Full HD, 30 quadros por segundo. Além disso, tela HD Plus de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz. Eu já escutei essas especificações em algum lugar, a concorrência está acirrada e a Motorola está trazendo smartphones aí para o Brasil para concorrer com uma empresa que está no mercado há pouquíssimo tempo. Você se ligou nessas especificações, você está ligado no que eu estou falando. Pois bem, então vamos tirar aqui o Moto G50 5G da caixa e fica aí, vamos tirar da caixa, mas já adianto também, teremos teste de câmera, teremos teste também de performance. Então se você chegou aqui no canal e não conhecia, já se inscreve, teremos mais conteúdo sobre o recém-lançado Moto G50, dá o curtir. Não deixe também de comentar, fazer sua crítica construtiva, qualquer outro tipo de comentário ou então qualquer pergunta que você queira saber sobre o Moto G50. Então, bora para a bancada. Para, 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 não podemos esquecer do preço. R$ 1.299 a vista ou em até 21 vezes de R$ 69,99 no plano Claro pós-pago de 25GB, além de poder também ser adquirido nas lojas Claro e também loja própria Motorola, nos quiosques, lojas físicas por R$ 999 ou 21 vezes de R$ 47,99 no Combo Multi 50GB mais 25GB. Isso aí pessoal, o Moto G50 5G está chegando ao Brasil em exclusividade com a Claro, pelo menos nesse primeiro momento. Pois bem pessoal, o Moto G50 5G aqui na bancada, vamos tirá-la da caixa, lacradinho aqui. Temos já a indicação da compatibilidade com o 5G. Além disso, temos aqui a indicação também da tela que a Motorola chama de Max Vision, mostrando aqui para a gente tamanho de 6,5 polegadas, além de taxa de atualização de 90 Hz e obviamente como de costume diferencial 5.000 mAh de bateria como eu já havia citado. Bom, temos aqui também, além do plástico, o selo, vamos tirar aqui o smartphone da caixa. Olha, temos perfume aqui também no Moto G50, também temos perfume. Novamente aqui a menção na proteção do plástico que protege a tela das mesmas informações que eu acabei de falar, vamos deixar ele aqui de lado por enquanto e verificar o que temos mais na caixa. Agora, temos aqui fone de ouvido, ou seja, nós temos sim entrada P2 disponível, P2, P3, bom, P3 né galera, vocês estão ligados. É microfone e fone juntos, com um botão aqui único para controle, provavelmente o botão tem múltiplas funções. Além disso, carregador de 20 watts para carregamento rápido e o cabo aqui que nós temos é USB-A de um lado e, obviamente, USB-C do outro. Bom, vamos colocar todos esses cabos aqui, carregador e fone de lado. Temos também case na caixa, muito importante, tem os smartphones que estão chegando no mercado, principalmente os mais novos. Quanto mais novo, o mais difícil é de você achar capinha e se já vem na caixa também é um diferencial, passou a ser um diferencial. Para mim sempre foi, mas para muita gente que tem gente que nem usa a capa no celular, mas para mim é importante. Eu gosto de ter o celular sempre protegido, vamos tirar aqui o plástico que protege a tela e já vamos verificar aqui se temos carga. Temos, temos carga. Bom, falei da câmera frontal, 13 megapixels, o conjunto traseiro aqui também falei sobre. Vamos tirar também esse cara aqui de trás. O conjunto traseiro, eu também falei sobre, 48 megapixels de sensor principal e sensores secundários de 2 megapixels. E a cor que chegou para a gente é essa cor que você está vendo aí, verde. Ele está disponível em azul e verde. E olha, vou falar para vocês, curti demais essa cor. E como vocês podem ver, de acordo com a incidência de luz, ela tem esse efeito. Eu estou colocando de propósito aqui direto numa luminária que eu tenho exatamente, para que vocês vejam um detalhe. Chega mais próximo aqui também do conjunto de câmeras, para que vocês possam ver. E a princípio, pegada muito boa. Ligeiramente queixudinho aqui embaixo. O painel IPS LCD é desse jeito. Quando é AMOLED, a gente tem a possibilidade aí, pelo menos é o que o fabricante indica, de ter como colocar as conectores do painel em posições diferentes. Pegada boa. Lateral aqui, direita. Botão dedicado para o Google. Botões de volume. E o botão de liga também é sensor de desbloqueio por digital. Do lado oposto, gaveta de chip. Falando em gaveta de chip. Vamos abri-la aqui, para ver o que temos. Uma gaveta híbrida. Ou dois SIM card de operadora. Ou um SIM card mais cartão de expansão de memória. Nesse caso aqui, cartão de expansão até 512 GB. Bom, aqui, sistema da Motorola. A gente já sabe basicamente como funciona. Tem muitos outros vídeos no canal. Mas vamos falar mais nos testes de desempenho e também de câmera. Parte de baixo, temos aí alto-falantes. Além de porta entrada, melhor dizendo USB-C. E fone de ouvido. A entrada P2 está aí. Além de microfone aqui, para chamadas na parte de cima. Temos um microfone secundário aqui, para cancelamento de ruído. Então é isso, pessoal. Unbox ligeiro. Estou aqui com o Moto G50 5G na mão. Não vou nem dar as minhas primeiras impressões. Porque a seguir, depois desse vídeo aí, Você também vai ter um teste de câmeras. Mostrando aí tudo o que nós conseguimos fazer com as câmeras do G50. E logo depois também teremos teste também de desempenho. Então é isso. Me despeço aqui. Mas antes, se inscreve aí no canal. Deixe curtir. E também não deixe comentar o que você quer saber mais sobre esse cara aqui. O Moto G50 5G. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.